Bem-vindos ao grande round interativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse encontro de hoje será sobre transfusão de sangue, quem deve doar e quem pode receber sangue. E nós trouxemos para esse encontro o Dr. Thor Gnor Osten, que é chefe do Serviço de Hemoterapia aqui do Hospital de Clínicas. E nós vamos ter também a participação da Ana Paula Couto, que é secretária do Serviço de Hemoterapia, e que vai trazer muitos dos questionamentos que frequentemente são feitos por parte dos nossos pacientes. Dr. Thor, sangue é um tecido, sangue é vida. Qual a responsabilidade que tanto os médicos como os pacientes têm que ter com essa questão? Pois é. A transfusão de sangue se faz de forma tão rotineira que quase se banalizou hoje. E muita gente não se dá conta que é um tecido vivo. É um tecido que nós obtemos de doadores. É um tecido que tem funções bem distintas. E eu costumo dizer que, na verdade, transfusão de sangue é o transplante mais realizado no mundo. Então, eu acho esse momento oportuno para poder conversarmos e esclarecermos a todos a importância desse assunto. Como isso é direcionado à população? A primeira pergunta é, existe algum problema em doar sangue? É recomendável, além do aspecto ético, a doação do sangue, é recomendável no aspecto da saúde? Olha, outra coisa que é importante, para doar sangue a pessoa tem que ter saúde. Então, passar pelos testes que nós fazemos antes da doação e ser admitido como um doador de sangue é um dos melhores atestados de saúde que nós temos. Agora, nem todos podem doar sangue, por motivos variados, tanto para proteger o próprio doador, como proteger o paciente que vai receber esse sangue. E nós vamos, durante a conversa, entrar nesses detalhes, eu acho. Ana Paula, a tua função é muito de interação com o público no banco de sangue. Quais são as perguntas mais frequentes? Quais as dificuldades mais frequentes enfrentadas, tanto no momento de captar doadores, como no momento de explicar aos pacientes a segurança do método? O que as pessoas mais perguntam é por que eu tenho que doar? E por que a quantidade que é chamada? Nós temos um paciente no hospital que utiliza um dos nossos hemocomponentes, que nós temos no sangue o plasma, plaqueta e hemácia. Às vezes a gente chama só um doador para plaqueta, direcionado para plaqueta. Mas por que só plaqueta se quando eu recebi me disseram que era sangue? Sangue. Então, explicar para o paciente, para o familiar, a diferença entre cada hemocomponente e a importância não só de doar quando nós temos um familiar, um amigo, alguém muito próximo que precisa daquela doação. Que nós podemos fazer de uma forma solidária, para qualquer pessoa, de forma espontânea, não só esperando o chamado da comunidade médica, do hospital ou de um grupo que se sensibilizou por uma criança, por um adolescente, por um jovem, por um idoso que está lá precisando. Porque hoje a gente só recebe em quantidade no banco de sangue doações quando são nesses casos. É chamado na mídia, é porque é criança, é porque é um adolescente ou é porque é um jovem. E não precisa ser assim. Pode ser de uma forma solidária e altruísta, né? Então, podemos doar, no caso, o homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses, de forma tranquila, é seguro. E isso é o que mais nos perguntam, né? Mas eu posso doar só quando me chamam? Eu posso ir sozinho? Eu posso doar só quando eu acho que eu preciso? Então, é uma das perguntas mais recorrentes no banco de sangue, né? Quando que eu preciso doar? Mas, frequentemente, nós lembramos, até mesmo os médicos lembram de transfusão de sangue em situações de emergência. Mas isso não necessariamente é assim, né, doutor Torre? O doutor Torre está trazendo um equipamento, inclusive, para mostrar. O senhor gostaria de mostrar, doutor Torre? Isso, eu vou mostrar para vocês e vou contar um pouquinho a história da transfusão de sangue. Aqui dentro, dessa bolsa térmica, eu vou trazer para vocês e mostrar uma bolsa de sangue. Isso aqui é que todo mundo imagina e pensa quando se fala em transfusão de sangue. Isto aqui, hoje, se chama um concentrado de mácias. Até a Segunda Guerra Mundial, se transfundia sangue total. E a indicação principal da transfusão era para tratar hemorragias agudas, intensas. Era campo de batalha. Sangue salvava vida, porque senão as pessoas morriam de hemorragia. A partir da Segunda Guerra Mundial, o quadro mudou muito. Hoje, a maioria das pessoas que precisam de transfusão, não são mais pessoas com hemorragia aguda. São pacientes com doenças crônicas, que levam anemia. E quando se transfunde, pacientes com anemia, a gente usa esta bolsa, o concentrado de mácias. Mas, o segundo componente mais importante hoje, especialmente aqui no Hospital de Clínicas, é a transfusão de plaquetas. Aqui, nós podemos olhar, nessa bolsa aqui. Aqui, nós temos plaquetas. Isso é dado a pessoas que têm risco de sangramento, ou que estão sangrando, por contagens baixas de plaquetas. O terceiro componente que nós transfundimos é o plasma fresco congelado, que tem fatores de coagulação. Não trouxe uma bolsa de plasma fresco, porque tem que ficar a menos 30 graus, mas é muito parecido com essa bolsa aqui. Qual é a segurança que essas bolsas oferecem, do ponto de vista, assim, de risco de contaminação, em termos do manuseio desse material? Qual é a segurança que nós podemos transmitir aos pacientes na transfusão? Não só no aspecto técnico, mas na execução do procedimento. Então, vou mostrar para vocês, e daí eu trouxe o terceiro elemento surpresa. A segurança começa na escolha do doador. A gente, então, faz um exame clínico, a gente faz exames de sangue, para que o doador não seja prejudicado, ele não pode ter anemia, ele não pode ter o que nós chamamos de fatores de risco, e ele não pode ter infecção. E, se ele não tem evidências clínicas de qualquer um desses problemas, ele vai doar sangue. E, o que que, então, acontece é o seguinte, por ocasião da doação, nós usamos este equipo, que são bolsas de uso exclusivo e único. Muita gente tinha medo de pegar alguma coisa doando sangue. Esse risco não existe, porque essas bolsas vêm fechadinhas, usadas uma única vez. E, se vocês olharem aqui, uma das primeiras coisas que nos preocupa é que, como nós não vamos transfundir sangue total, nós temos que coletar o sangue de tal maneira que seja possível separar ele naqueles três componentes principais que nós usamos, que é o concentrado de massas, plaquetas e plasma. Isso nós fazemos usando esse sistema fechado, onde que nós coletamos nessa primeira bolsa o sangue total. Aqui dentro tem nutrientes e um anticoagulante. Depois que o doador vai embora, esta bolsa é centrifugada e nós separamos e transferimos dentro desse sistema fechado para essas duas outras bolsas, as plaquetas e o plasma. Então, o risco de contaminação externa é mínima. Ao mesmo tempo que este sangue é processado nos componentes principais, nós enviamos amostras coletadas no momento da doação para fazer o estudo sorológico, que é para identificar se o doador teve um contato prévio com doenças infecciosas. Hoje é tão seguro, o risco é tão pequeno de contaminação por agentes infecciosos, que nós estamos no Brasil tendo um risco de contaminação por HIV, talvez em torno de 1 em 2 milhões de bolsas, para as hepatites 1 em 500 mil bolsas. O risco de contaminação por essas doenças é quase igual a voar de avião, que é uma das formas mais seguras ainda de viajar, apesar de que os aviões de vez em quando caem. Mas o risco é muito pequeno para quem doa e para quem recebe. Nós agradecemos muito a presença do doutor Tor, chefe do Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas, e da participação da Ana Paula Couto, nas perguntas que foram direcionadas e no esclarecimento das questões mais frequentes que vêm através da demanda dos pacientes. Eu sou James Fleck, esse é o grande round do Hospital de Clínicas na versão interativa 2015. O doutor Tor e a Ana Paula Couto vão estar à disposição por um período de uma semana para esclarecimento de dúvidas, perguntas, questionamentos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo encontro. Tchau, tchau.